Se você tem tanto medo, se você acha que eu tô mentindo, por que você tem tanto medo que eu fale? Fala! Oba, obrigado. Então, o Nando Moura admite que ele não votou no opositor do Lula. Porque são iguais. Não, não são iguais. São iguais. Não, não são iguais. Me prova que não são iguais. Aborto. Aborto não, o Jair Bolsonaro, olha só. Desarmamento. Só pra você ter uma ideia. Jair Bolsonaro, nesses quatro anos, pra manter você e a gadolândia dele refenzinho, refenzinho, não aprovou um único projeto de lei a respeito de armamento. Não aprovou um único projeto de lei em defesa do nascituro. Nesses quatro anos, o próprio fundador da Escola Sem Partido disse, ele destruiu a Escola Sem Partido. O Abram Weintraub não fez nada, não nos recebeu e deixou ser destruída com a ligação dele. Então, o que ele fez foi passar uma portariazinha, uma emendazinha, pra que você achasse que alguma coisa perdurou e que ele, através disso, se mantivesse no poder. Mas Jair Bolsonaro não fez nada em defesa do aborto. Pelo contrário, ele defendia o aborto antes de se tornar um político. E, aliás, fui eu que cheguei e falei pra ele assim, olha, cara, você tem que levar pra frente a pauta dos cristãos. Eu? Eu era o único cara que estava lá com ele. Eu era o único, você conheceu ele, você conheceu ele em 2015, o pastor Everaldo tava falando isso pra ele em 2013. Ele tava no PSC em 2014 e que já era contra o aborto. É só você pesquisar aí, Jair Bolsonaro e o aborto. Jair Bolsonaro e o aborto, porque ele era a favor do aborto, nem sequer que o aborto. Mas o que, meu irmão? O cara era a favor do aborto. O cara mostrando a foto do Renan, que, aliás, os outros três irmãos odeiam, detestam, ele mostrava a foto do Renan, esse aí só nasceu porque é moiquista, ok? Mas vamos lá. Deixa ele falar tudo aí e depois você completa. Eu acho uma boa ideia. Um respeito ao espectador, um respeito ao podcast do Vilela. Vamos lá. Você não tem que ter respeito, velho. Respeita quem tá assistindo. Respeita o Vilela, porra. Quem? Cala a boca, Nando, porra. Peraí, Nando, deixa ele falar. Fala aí, fala aí. Saco. Fala aí, fala aí. Fala aí, fala aí, fala aí. Eu não acho que o Nando Moura teria coragem de chegar na cara de uma pessoa que perdeu o emprego durante o governo Lula agora e falar que os dois são a mesma porcaria. Ah, mas tinha na hora. Eu não estou aqui. Você perdeu o emprego. Pera aí, pera aí, pera aí. Você perdeu o emprego e você perderia com o Bolsonaro também. É o Bolo Moura. O Bolo Moura, fica lá do lado do Nando lá. Fica lá do lado do Nando. Vai lá. Sabe o que? Ele faz isso porque ele tem medo de que o oponente dele estabeleça uma linha de raciocínio e destrua as mentiras que ele está falando. Mas você somente, velho. Você somente. Para de mentir. Mas deixa ele falar tudo e depois pega item por item. Você vai ser aqui. Pera aí. Não, não, não. É só se perguntar. Pera aí, pera aí. É só perguntar. O Nando Moura, ele fala coisa sem saber. E ele admite que ele não votou no opositor eleitoral do Lula. Eu sou opositor. O fato é que na eleição, se um ganhasse, o outro não ganharia. Eram duas coisas excludentes. Ou ganharia o Lula, ou ganharia o Bolsonaro. E como eu não quero deixar o Lula ser eleito, porque ele é um dos membros fundadores do Foro de São Paulo, que você disse que estudou, junto com Fidel Castro e com Fernando Henrique no Pacto de Príncipe, eu não queria deixar esses caras chegarem ao poder, mesmo que a alternativa a eles não fosse perfeita, e obviamente não é perfeita. Tanto que eu concordei, não. Tanto que eu concordei com várias críticas que o Brigadeiro fez. Mas nesse ponto, eu entendi, vocês pensam diferente, mas qual outra coisa que você queria perguntar ou falar para o Nando? O Nando Moura não sabe por que eu fui para a rua. Isso, exatamente. Eu não estava nas ruas durante um impeachment, na época da Dilma e do Michel Temer. Eu não estava nas ruas porque o MBL estragou o movimento. O MBL, ele encampou o que era para ser uma manifestação de princípios de direita, e deixou o mesmo sistema corrompido e podre desse establishment nojento, perpetuar-se no poder, entregando o dedo podre que era a Dilma, para não entregar o braço que era o sistema encabeçado pelo MDB e pelo Michel Temer. Mas não é isso. Agora, obrigado, obrigado. Eu não estou falando de você, eu estou falando do MBL. Ninguém fez mais pelo sistema que Bolsonaro. Não é isso que você defende quando você diz que a gente tem que escolher o menos pior? Não. Exatamente isso. O que eu defendo é dar ao povo o tempo para respirar, o tempo para se armar, por exemplo. Eu lembro, cara, que você... O Bolsonaro realmente deveria ter feito uma pele... Mas não foi isso que o MBL fez a derrubar de ele? Não, não, cara. Nós iríamos acabar com o establishment e o MBL não deixou, exatamente como o Exército Brasileiro fez em 64, quando tinha um projeto conservador liderado pela Igreja Católica e pelo Carlos Lacerda, e entrou aquele vagabundo daquele Marechal Castelo Branco, falar nós evitamos que a extrema-direita religiosa chegasse ao poder. Agora, vamos lá, Nando Moura, não me interrompe. E se não fosse o impeachment, seria o quê? Você ia pegar arma? Porque era isso que você estava pregando na época. Qual monólogo? Qual monólogo? Vamos lá. Pegar armas e... Não, Nando Moura, não caiu nas suas armadilhas, nas suas acusações levianas e falsas. Continua na linha... Vamos lá. Vai lá, continua. Calma, palhaço. Agora, eu fui pra rua no ano de 2020. Sabe por quê? Porque, como disse o professor Olavo de Carvalho, cujo rosto, durante a morte dele, no dia que ele morreu, você pisou-te um pano a camiseta do Olavo de Carvalho. Você não respeitou a memória e a morte do professor Olavo de Carvalho? Ele não respeitou a sua própria memória. Você desrespeitou o professor Olavo de Carvalho? Você nega que você pegou a camisa dele, pisou no chão, falou que não se vê nem pra pano de chão? Você nega isso? Ah, foi. E faria de novo. Faria aqui agora mesmo. Cara, mas esse velho filha da puta... É o velho filha da puta. O brigadeiro... Na verdade, ele desdenhou da morte de milhares de brasileiros. Quem? É, já... Em pandemia de mocoronga, não sei o que lá. Olha só. Como é que tu vai prestar respeito a um cara que tripudia da morte dos outros? Ele não tripudia da morte de ninguém. Tripudiou sim, todo mundo viu. Então assim, não vem dar uma de gordinha. Que gordinha que ele... Tripudiando foi vocês, falando que ele morreu de covid quando o cara morreu de câncer. Isso foi um... Câncer de pulmão. Foi um insulto da família. Câncer de pulmão. Câncer de pulmão, meu irmão. Cinco dias depois de câncer de pulmão. É igual aquele cara que foi atropelado por um caminhão. Um motoqueiro que foi atropelado por um caminhão e ficou covid lá no bagulho. É que o médico ganhava 20 conto pra dar uma. Não vamos falar de covid, vamos pra outra coisa. Eles mudam. Mas eu fui pra rua, Vilela. Tá, por que você veio pra rua? Eu fui pra rua. Eu fui pra rua porque eu não sou nazista. Eu sou filho de um judeu. E quando os nazistas apontaram a cara, apontaram o dedo na cara das pessoas, falando que elas não eram essenciais, foi exatamente o que aconteceu aqui. Apontaram o dedo na cara dos garçons, apontaram o dedo na cara dos profissionais de evento, e falaram, vocês não são essenciais. Mas o pão que você leva pra sua família não é essencial. A comida dos seus filhos não é essencial. Foi isso que os ditadores sanitários fizeram. Teve um monte de trabalhador preso em um caminhão porque não foram colocadas regras interestaduais e que deveriam ser de responsabilidade do presidente da república, desses trabalhadores ficarem presos num ônibus em um estado e não chegar no outro por causa de uma determinação federal na qual Jair Bolsonaro tiraria toda e completa autonomia para tirar. O que ele fez? Fala pra mim. Fala pra mim. Você que tá acusando, fala você. Nada. Nada. Você sabe quem assinou a lei que obrigaria as pessoas a tomar a vacina, mesmo que compulsoriamente? Quem sancionou essa lei foi o Jair Bolsonaro, infelizmente. Então, coisinha mais linda. Sabe o que é isso? Coisa doce. Você sabe o que é isso? Fala pra mim, coisinha doce. Isso é um mau capitão de um navio que cometeu um erro. Não é o pirata. Não, não, não. Este capitãozinho que você fala que colocou que está um mau capitão no navio, na verdade, ele está assim, pessoal, continue no navio, continue no navio. E você, gordinho aqui, você é o gordinho do sino, certo? Sim, capitão, sim, capitão. O que sim, capitão? Enquanto ele está sinalizando pros piratas chegar lá e comer o cu de todo mundo, cara. Mas, Nando, você fez sinal de direção de carro. Mas o que você fez contra a ditadura sanitária? É, um negócio... O que você fez contra a ditadura sanitária, além de corroborá-la? Vou ser a ação inteligente. O que você fez contra a ditadura sanitária, além de corroborá-la? Ei, amigo, eu acho que todo mundo tem que se vacinar. Você se vacinou? Não. Você é contra a vacina? Eu não vou cair nas suas armadilhas. Você é contra a vacina. Só a mãe é contra a vacina. O cara está tentando derrubar a live pela segunda vez. Sua mãe tomou vacina. Se tira esse vexame aqui, claro. Sua mãe não tomou vacina. Ninguém em casa tomou. Sua mãe é médica. E ela não tomou vacina. Porque ela acha que a vacina vai lhe causar algum grande mal. O seu pai tomou vacina? Eu acho que... Você não é obrigado a responder. Mas ele está tentando derrubar você. Então vamos lá. Você está tentando derrubar a live. Vai tomar um fio com o homem. Calma, gente. Calma. O Lene, perguntas do pessoal aí. Vamos lá. Vexame. Quem vexame? Eu só queria... Desculpa. O cara está tentando derrubar a live. Leve o rabo e toma tu. Não é legal. Ah, não, não, não. Aqui está sério não. Nós chegamos no auge. Melhor aqui na série do que derrubar a live. Melhor aqui na série do que derrubar a live. Melhor aqui na série do que derrubar a live. Melhor aqui na série do que derrubar a live. Melhor aqui na série do que derrubar a live. Melhor aqui na série do que derrubar a live. Melhor aqui na série do que derrubar a live. Melhor aqui na série do que derrubar a live. Obrigado.